MÚSICA 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 Bem-vindos orados para mais um vídeo Aqui quem fala é o B370 Trazendo mais um vídeo da série dos mistérios do mundo para vocês Hoje vamos conhecer um mistério que é bastante antigo Mas ainda é fonte de muitas dúvidas Crenças e inspiração para grandes filmes As caveiras de cristal são crânios que segundo a primeira história contada Foram encontradas em sítios de exploração arqueológica na área do povo maia Acreditava-se firmemente que este povo teria esculpido as tais peças Porém, com a tecnologia da época seria impossível Pois o material que compõe esses artefatos, o cristal de Quartzo É um material muito difícil de ser trabalhado Ainda mais esculpir crânios com uma grande perfeição com uma tecnologia arcaica Muitos acreditavam que estes crânios teriam alguma relação com a inteligência vinda de outros planetas Seriam mais uma prova da teoria do antigo astronauta Ou pelo menos que os povos que viviam naquela região Por terem bastante conhecimento relacionado à astrologia e outras ciências avançadas para a época Teriam feito algum contato com tal inteligência Claro que isto é apenas uma teoria para cobrir esse buraco imenso que temos na história Porém, há algum tempo, o site do eFarsas publicou um artigo baseado no Wikipedia Dizendo que estes crânios seriam uma farsa Pois, foi feita uma análise científica que concluiu que segundo aos detalhes vistos na superfície Através do microscópio, tais objetos nunca poderiam ter sido feitos manualmente Mas sim por modernas rodas giratórias e abrasivos sólidos Porém, muitas pessoas explicam que há crânios que realmente foram encontrados Porém, atrás de fama, muitos falsificaram outros crânios para tentar serem reconhecidos Essa lenda ficou muito conhecida através do filme do Indiana Jones e a caveira de cristal Que remete esses crânios a seres interdimensionais Antes de terminar o vídeo, gostaria de ressaltar alguns pontos Primeiro, o ser humano sempre está à procura de soluções para cobrir problemas ou dúvidas Isso é algo natural que faz com que ocupemos tal lugar na cadeia alimentar Outra coisa é que muitos acreditam cegamente em verdades absolutas Tanto no meio religioso, quanto no meio científico ou até mesmo no paranormal Gostaria que cada um de vocês que se interessaram pesquisar mais e formar o seu ponto de vista Não deixando que conspiracionistas ou quebradores de mitos digam a verdade de cada um deles para vocês E por último, mas não menos importante, o site do eFarsas baseou-se em um artigo do Wikipedia Esse site, mesmo sendo uma grande fonte de conhecimento gratuito, já passou por grandes polêmicas Visto que sua política de administração é flexível e qualquer um pode colocar o seu ponto de vista em algum assunto de seu interesse Bom senhores, é isso, espero que tenham gostado Quem gostou, não esquece de detonar aquele botãozinho do like ali embaixo E de inscrever-se no canal para receber os novos vídeos Tanto da parte de gameplays, quanto dessa série dos mistérios do mundo Aqui quem fala é o B3X0, B370, valeu! E aí